Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Bomba. Morte confirmada de PM Juliane. Polícia de São Paulo acha corpo de PM desaparecida em Paraisópolis. Polícia de São Paulo acha corpo de PM desaparecida em Paraisópolis. Corpo estava dentro de carro abandonado na zona sul da capital paulista. Corpo da policial militar Juliane dos Santos Duarte está sendo velado na manhã desta terça-feira, 7, no cemitério municipal Cemitério Vila Euclides, no centro de São Bernardo do Campo, na região do ABC. O corpo chegou por volta das 7h20 ao local e a cerimônia deve ocorrer até às 14h. O enterro irá ocorrer no cemitério Vila Carminha, cerca de 6km do local do velório, em São Bernardo. O horário não foi informado. Os familiares estão muito abalados. Juliane, que tinha 27 anos, desapareceu na semana passada na comunidade de Paraisópolis, também na zona sul. O corpo da policial foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, por volta das 19h50 desta segunda-feira, 6, na rua Cristalino Rolim de Freitas, no bairro Campo Grande, na zona sul de São Paulo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e a Miele Central e foi reconhecido pelos familiares da vítima. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.